Azul ou vermelho? Azul! Azul? Por que com os vermelhos? Azul é melhor, pô! Vermelho vai cair mó galera, eu quero ganhar essa porra! Didi, você acha que a gente vai ganhar? Sempre ganha, né? A gente nunca perdeu! Nunca perdi, né, mano? 100% vitória aqui! Nunca! Desde o primeiro dia que a gente instalou, a gente só ganha! Isso aí moleque, é nóis! Muita experiência, né? Muita experiência! A gente nem tinha jogado ainda, mas já era muito experiente! Pô, saudades, cara! Ver as primeiras gameplays toda cagada lá! Saber fazer nada! Ó, o cara já matou o nego de AK, bicho! Meu Deus! Tá rápido, esses malucos! Esses botinhos na cabeça! Os nego, os nego já caem de AK já, mano! Que isso! Tão desculpado! Lá 30, ó! É em baixo! E aí? E aí? E aí? Já tá safe, já. Vai fechar lá pro meio dos matinhos de... De Poliana, de novo. Cheguei, hein. Cheguei, moleque. Cheguei, cheguei. Cheguei chegando, hein. So I might to be this angry... Não canta inglês, cara. Você não sabe cantar, por favor. Por favor, cara. Meu vídeo tá sangrando. Deve cara, desculpa. Queria mesmo uma arma, né? Enquanto a gente não comba, a gente vai pegando bem aqui. Tinha um kit médico já, mano. Aí sim, hein. É, então, peguei tudo aqui. Ô, Hero, tu vai se... Puta que pariu, Hero, filho do maneiro. Pô, tu vem onde eu tô, cara? Vou te matar, vou te matar, Hero, vou te matar. Não tô pra brincadeira, não, hein. Fá pra sete dois aqui, hein, time. Parabéns mesmo, cara. Peraí, é pra vocês, profusão. Certo? Alguém quer cinturão de bala da... da AK? Nope. Queria. Hã? Eu vou querer quando eu pegar, tá? Ah, tá. Então cê procura. Ele vai pra você, então, pra deixar, cara. Obrigado, cara. Cuidado. Ô, Hero, capacete dois aqui, mano. Ah, já tem, já. Ó, enfiando o bala. Pega, Rui. Não ofereço mais também. Porra. Porra o quê, bicho? Porra o quê? Olha o meu querido. Tem gente nesse... Tem um carro? Nesse depósito aqui, já. Um carro? Ah não, um avião, um avião, um avião. Nossa senhora, bicho. Já passaram aqui o nosso sapão, né? Opa! E aí, véi? Achei uma 8x, hein? Boa! Mais nada, então, né? Beleza. Cara, sabe o que faltou aquela hora ali? Naquela última partida? É... Não no final, mas é claro que... Antes de matarem o Vintal. Pô, se eu tivesse umas granadinhas ali, né? Umas granadas, isso, mano. É, eu ia lançar granada nos malucos ali em cima, tá ligado? Mas eu não sei se granada ia... É, granada a gente ia matar os caras de cima. Claro que ia, né? Mas, cara, eu não morri pra aqueles caras de cima, velho. Eu tenho certeza absoluta disso. Não, eu também... Colete dois aqui, galera. Alguém quer? Mas, tipo, a gente vai parar de se preocupar, tá ligado? Com os caras lá de cima. É, mas esses caras... Colete dois. Eu quero... Pá, pá... Poxa pra caramba. Tem capacete aqui. Nível dois. Não, capacete já tô, já. Eita! Mochão nível dois aqui, hein? Alguma coisa aí? Alguma coisa aí? Ô, se alguém achar uma 4x aí, eu troco pro mar oito, hein? Pro mar oito. Pro mar oito. Pro mar oito. Pro mar oito. Cadê? Pra pistola. Pô, tá meio fraco o soldar aqui agora, hein? Pro mar oito. Nossa, que merda, hein? O Didi já foi lá pra cidade, lá, cuzão, lutando tudo, e a gente aqui, miguelando as parada. Mano, na realidade eu nem fui pra aí, hein? Eu desci aqui. Eu nem fui pra cá, Lido. Ah, você não foi pra cá, não? Vocês estavam aqui, pô. Eu desci aqui direto. Foi pra cá, não. Veio pra cá. Tem... M16... M416 AK. Bom, ô... Vini, quando eu pegar uma arma pra usar o x, eu tenho que passar 4x. Não, quando você pegar o caralho. Quem trocar comigo agora, vai ter. Quem não trocar, não vai ter. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Ficar afogado, acho que agora eu sou... Tem um VSS aqui, mano. Se alguém quiser... O cara acha que eu vou ficar segurando a parada, é foda. Ué. É o mercado, tio. O mercado é quente. Pô, eu tô tranquilo com isso. O mercado é quente, tá bom, cara. O mercado tá aquecido aqui, ó. A galera já tá mandando mensagem no meu WhatsApp aqui, ó. Ô, troca o x aí, eu tenho uma cotinha. Hahaha. Tem um carro pra ele que ele caseu. O animal. Tô indo pra casas amarelas. As árvores... Somos nós. As árvores. As árvores. As árvores. As árvores. As árvores. Já subiu nossa construção aqui? Panela o que é isso dentro. Cara, aquele monstro dentro da casa tomando tiro do silenciador deve ter ficado muito triste. Devia ter ideia de onde eu tava, tá ligado? Não, certeza, mano. Pô, mas ele tem que tomar... Parece que ele é mais silenciada, tá ligado? Ele tem que tomar uma janela. Tem como, mano? Acho que não. Aquela janela ali, não. Pra mim não tem como nenhuma. Tem uma holográfica aqui em lugar. Tem uma VSS lá? Lá no terceiro tem uma VSS, cara, e uma M16. É o máximo que você vai encontrar aí. Opa! Pô, por quê? Escuti um tiro, hein? Tirou? Foi aí da cidade, pô. Eu tava de uso, pô. Quer me passar o... a parada do... da car? Pra carregar ali? Pega aqui. Aham, pega aqui. Tá, chega aí que eu sempre me perco. Ah? Eu sempre me perco nessa... Ah, você já tá fora? Eu tô aqui do lado de fora, cara. Ah, tá. Eu achei que você tava dentro. Eu posso voltar pra dentro, se você quiser, cara. Pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro. Tá. E agora? Sai. Sai. Quando é que sai mesmo aí? Não sei lá também. Sai tudo confuso. Caraca! Ah, é boa. Ih, cara, aqui. É... Carregador e tem... Eu acho que sai... Tem que sair pra VSS, ó. É. Se usa a parede aí. Carregador... Pegou o VSS ou Murilo? Carregador estendido? É, nossa, muito bom, moleque. Sobra o número de bala. Caralho, é mesmo? Mentira. Ai, ai, ai. Sua família é muito unida, né? Vai que eu sai de 15 pra 20, né? Tem uma escarola aqui, hein? Quem quiser escarola. Tem o quê? Ah, vou até pegar um granada dessa vez, cara. Scar... L. Pior é que eu tinha visto granada, tá ligado? Aquele... Na rodada passada... Eu sempre pego, mano. Eu pego os dois, mano. Eu pego fumaça e granada. Eu sempre morro outro cara que tenta com granada. Eu falei, não vou pegar. Foi na hora que eu precisei. Numa situação que não tinha como eu morrer. Tá ligado? Mas quem tá precisando... 362? 362? Não. 362... Eu tenho mira, galera. Eu tenho mira laser aqui, se alguém quiser. Eu tenho... Ah, eu tenho uma... VSS e uma 4X, então acho que eu não preciso. Tem uma... Uma laser aqui também. Faz aqui da frente, Vini. Ô Vini. Ô Vini. Oi. Quer fazer rolo na 8X ainda? Claro, querido. Como é que é então? Ah, eu tô com aquele bug de novo, gente. É que eu tô com a VSS. Acho que não compensa ficar com 2, 4X. Seria burris. Aí se o... Se você achar uma cara ou Murilo, eu te passo 8X. Tô, tô. Ak achei aqui, mano. Ak? Ah, tá. Desculpa. Puta, que pariu. Porra, por que... Qual foi esse meu bug? Ak, velho. Porra. Cara, que droga esse bug, cara. Por que que isso acontece, cara? É gringo. Tão, tão, tão. Podeu, moleque. Vai lá dentro do... Vai dentro do útero. Vai dentro do útero. Vai dentro do útero. Vai dentro do útero. E aí, galerinha? E vamos pra onde, galera? A gente tá dentro do safe já. A gente pode lutear aqui de boi. Vamos naquela casa vermelha ali? Já fui aí, mano. Já fui. Já fui, já fui, já fui. Não tem nada. Nada? Ah, é isso não. Essa aí que o Murilo tá indo também já foi. Não, eu vou naquele cogumelo ali. Eu vou chegar primeiro. Opa, moto, moto, moto. Oh, essa é. Oh, Deus. Pô, e esse colete nível 3 aqui que cês não pegam? Meu Deus, cara. Cês são muito boos, mano. Colete nível 3? Meu Deus, mano. No meio da rua que eu não teve o nível 3. Ele vai atrás, tá no meio da rua, tá ligado? O que foi? Riro, vai ser muito legal, mano. Obrigado, cara. Cuidado da puta. Opa. Não. Caralho. Caralho, cungalho. O puto. Mano, mas por que que cê entrou? What the fuck? Oh, tem um carro lá embaixo, galera. Mano, meu Deus. Aí, galera. Eu agora tô usando os... É... Tem um carro lá embaixo, olha. Ih, tem um carro lá embaixo. Cês são boas. Ai, meu Deus. 76... Eu tô de... Por quê? 762 agora. Eu tenho a SKS. Caso você não... Eu troco... Eu te dou uma Vx4. Ah, não. Você já tá de Vx4, né? Eu tô com a VSS, que é Vx4. É... Isso aqui é laser, holográfica... Coisa pra tratar nessa Vx8 aí. Não. Cê teria que me dar uma 4x, no mínimo. Tá, eu tenho. Vamo lá. Vem tá. É porque eu achei que cê não queria 4x, tá ligado? Ô, Vini, para aqui, para aqui, para aqui. Ah... Ah, então tá. Então tu vai ficar sem a 4x que eu ia te dar. Por quê? Não. Pro Vini. Eu já tô de 4x, eu sou otário. Não, mas... Esse é o lixo. Eu tenho duas. Eu escutei carro, eu escutei carro. Aí o X tá comigo, pô. Não, eu tô falando que eu tenho duas, pô. Ah, tá bom. Não, mas eu já tô com uma, cara. Não podia que eu quero outra. Ué, não quer outra, não? Eu não. Pra quê que eu quero duas? Ah, eu sempre quero duas. Galera, galera. Um drop aqui, mano. Olha aqui, um drop. Esse aqui. É meu, esse é meu. Não, seu caralho. Ele tá na minha cabeça. Vai tomar no seu... Cara, que cagada do cacete. Mãe, velho. Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Carro chegando aí, galera. O cara não morre. Ele parou? Ele parou? Parou, parou, parou. Parou, parou. Na minha frente. E aí? Eu que errei, eu vindo. Peguei uma M24. O cara tá aqui na minha frente, time. Peraí que eu só vou fazer um negócio aqui. Caralho. No M, galera. Que que cê pegou? Que que cê pegou? M24. Ah, tá. Um cara circulando pela direita. Bom, deitei, deitei um. Ai, caralho. Caralho. Tem mais, galera. Tem um na esquerda. Tem mais um na esquerda. Caralho. Me derrubou como? Não. Derrubou. Esconde o Didi. Esconde o Didi. Esconde que eu te salvo. Tô tentando, mano. Tô tentando. Vem aqui onde eu tô. Você consegue vir aqui? Aqui é cover. Não consegue pegar ninguém daí, não? Levantante firme. Mas tem que pôr. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Vou pôr. Ai, caralho. Isso, né? Porra, peguei a porra. Troquei a porra da arma aqui, caralho. Eu vi, eu vi. Ele tá no 75, mais ou menos. Derrubei um, derrubei. Pô, eu ia matar o cara lá, maldito, cara. Na moral. Acabou, acabou. Não, 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 não. Acabou nada. Tem mais um, tem mais um. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tô pegando. Tá aqui embaixo, meu. Boa, Didi. É meu, não mate, que é meu. Ah, desculpa, desculpa. Vai, vai. Ah, matei, matei. Não, não matei, não. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Boa, Hiro. Acabou. Tem mais um. Não, matou direto, sumiu. Você vai me passar a M24? Acho que não. Não, tá bom. Não tem problema. Só fiz uma pergunta só. Óbvio que não. Oxi. Não, é porque, tipo, geralmente eu fico de sniper, mas não tem problema. Óbvio que não. Oxi. Ué. Eu achei muito curioso esse cara. Entendi, senhor. Um moleque tava tão na esperança, cara. Tô brincando, amigo, tô brincando. Eu passo assim, eu passo assim. Tô zoando, pô. É, até porque ele tá com a 8x, né, cara? Ah, não ligo não, pô. Não gosto de usar, não. Galera, deixa de capacete pra mim, por favor, tá? Tá, tem capacete 2 aqui. Ó, tem 2x. Cadê o Murilo? Tá aqui? Não, aqui é o Hiro. Mano, se não tivesse de capacete nível 3, eu tinha morrido, mano. É, capacete nível 2 isso aqui. Vai. Tem muito aqui, mano. Eu vou dar, eu vou dar. Calma, filho. É que chique. Tô pegando as bolas que eu tô looteando primeiro aqui, pô. Tô, tô, tô. Ó, eu vou dropar aqui, ó, Murilo. Vem cá, eu vou trocar aqui e já vou pegar esse cara. Ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Já vai cair a M24 aqui. Ô, Hiro. Oi. Tem 4x, mano? Tem. Ah, tem. Beleza. Não, não tem, eu falei. Ah, não tem, mas você tem alguma outra mira potente? Não. Tem 2x só. Pega uma 4x aqui então. Toma, vem cá. Vem cá. Ah, tá com C. Beleza, peguei 2 de... Vou dropar aqui, ó. Moleque, eu tequei muito um cara, velho. Eu tequei muito um cara, mano, quando eles estavam passando a primeira vez. Cara, eu peguei a gente tava em volta de uma dessas árvores aqui, alguém viu? Ô, vocês pegaram muitas 556, né? Ou os caras não tinham? Eu peguei, eu peguei. É porque eu tô com duas armas 556, mano. Ó, tem uma 4x aqui. Ah, não, beleza então. Você tá com quantas aí, Didi? Eu tenho 90 só. Aqui tem o Didi. Não, eu dropa um pouco aqui pra você. Ó, tem aqui, Didi. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem 69, mano. Vem cá, vem cá. Pega aí, peguei. Ô, Hiro, você tem 4x já? Que tire esse, galera? Quem tá tirando aí, galera? É lá em cima, cara. Ó, tem mais uma 4x aqui. Alguém quer? Ih, agora acho que já tá todo mundo de 4x já, mano. Eu tô 4x aqui. Eu tô 4x aqui. Eu vou pegar e vou jogar fora só pra ninguém vir. Isso, vou, vou. Não, eu tô de M24, cara. Pode deixar, obrigado. É. Galera, agora vamos ver o safe aqui, ó. Vamos um pouco mais pra frente já, mano. Tem 17 segundos pra fechar. Bora, 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 bora. Partiu, partiu. Vamos, vamos, vamos. Moleque, eu tava lá de boas, tranquilo. Daqui a pouco eu vejo uma fumaça. O carro tá ali, vai de carro não? Tem um carro aqui embaixo. Tem um carro aqui, cara. É, vamos de Jeep, pô. Vamos de Jeep. O Jeep é melhor, galera. Pega lá. Então pega aí, pega aí. Vou subindo já. Não, o Jeep tá aqui em cima, pô. Aí, ó, o Didi tá ali. Mano, eu tava lá de boas pra estacionar o carro. Daqui a pouco eu vejo uma fumaça, não. Pera aí, Didi. Pera aí, Didi. Eu vejo uma... Como é que fala, caralho? Uma... É, não. Como é que fala? Caramba, a sombra, mano. Quadrada. Eu falei, nossa, o airdrop, mano. Aí todo mundo começou o airdrop, airdrop. Eu falei, caralho. Caiu em cima, mano. Meu Deus, bicho. Nossa, fiquei desesperado, mano. Pensei que esse cara ia seguir onde eu tava, tá ligado? Não, e a gente deu muita sorte, porque a gente tava... A gente... O airdrop caiu em cima da gente. E os caras ainda vieram trocar com a gente. Vem, 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 vem. Só parei aqui pra ficar com medo de trocar lá. Vai aqui, né? Cuidado aí em cima. Aqui é safe, ó. Já sobe aqui. Vai, sobe aqui, pô. Vai um pouquinho mais pra frente, hein. É, nem precisa... Porque é safe, pô. Vamos ficar aqui já de bolsa. Bota o carro não safe. É, bora bota o carro não safe. Nossa, tem um monte de arma aqui, cara. Não sei o que eu vi que tá arrumando tudo lá de fora. Caramba. Aqui é ruína isso, cara? Não. Olha lá. Nossa, acolhei de 3. Mano, eu ia matar as 2, mano. Caramba. Caramba. 5-5-6 aqui, ó. 5-5-6 aqui, ó. 5-5-6 aqui. Quem que tava chorando? Meu Deus, essa foi a... Meu Deus, acionei o carro da forma mais louca do mundo. Eu te disse, é que ele é 5-5-6, né? Caralho, eu tô fora. Aí, galera. Cês tão fora, tá? Cês tão fora, tá? Eu tô dentro. É. Ué? Tão fora então? Ah, não. Eu não sei. Pô, caralho. Tem 2? Galera, vamo conversar aqui rapidão. Como é que cês tão de kit médico aí, rapaziada? Eu tenho 1. Vem cá, então. Cadê você? Eu tenho 0. Tô indo aí, tô indo aí. Peraí, vamo dividir as paradas aqui. Caralho. Cadê você? O... Você tem 1, né, Murilo? Eu tenho 1. Tá, vou dropar 1 pra você. Hero, você tem quantos? Nenhum, né? Eu tenho... Aham. Toma. Dois pra você. Didi, cê tem quantos? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui jogar alguma coisa. Não, não, tô atrás. Calma. Ué? Que isso, cara? Ué, o carro... O carro acelerou sozinho, mano. Não, tem que puxar o freio de mão, mano. Na descida ele cai, né? Não, não, mas o carro... Ele deu ré. Ele deu ré. Ele deu ré. Eu tenho o Brent aqui, cara. Beleza. Ele deu ré, mano. Galera, teve tiro aqui perto da gente, hein? Tá ligeiro. Teve, teve. Foi na esquerda. Tá ligeiro, hein? Galera, eu sei que ele é na frente. Sim, então. Por isso, fomos de boas. Bebido energético e analgésico, aí vocês estão de boa? Eu tenho 4 energéticos... 4... Eu tenho 1 de cada. Tem 4 e 3. Vem cá, você dá... Vem cá, Didi. Ô, Hero, você tem quantos? Tem nada. Energetico. Dropa pro... Didi aí que eu dropo pro Hero aqui, ó. Vou dropar 1 de cada pro... Didi, Didi, Didi. Vou dropar 2 pra você. E um... Você tem energético? Tenho. 2 energéticos, tá bom, cara. Eu tenho 1. Tá, tem tiro aqui perto da gente, hein? Então... Então... Isso já não avança logo. É, né? Vamo descendo aqui, já. Pô, deixa eu ir atrás... 15 segundos, pô. 15 segundos. Passou o primeiro a tomar tiro, não. Pô. Lá embaixo, cara. Lá embaixo. Galera, é melhor que vocês avançarem logo. Mais 15 segundos aí, vai começar a fechar rapidão. Eu tenho nível lá embaixo. Tô vendo nível lá embaixo. É, não. Naqueles containerzinhos, lá naqueles containers. É, onde tem nível trocando. Tem carro lá, ó. Eu até consigo dar tiro neles. Posso dar tiro? Pode, pô. Eles tão marcando... Olha lá na árvore. É, lá... Mas pega safe, né, cara? Vai dar tiro fora da safe. É pra eles ficarem perdidos mesmo. Tomei, 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 tomei. Tomei, 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 tomei. Ah, lá na praia. Ó, não cai, hein, galera. Porque eles falam mais um do outro, mano. Lá na praia, lá na praia. Lá na praia, né? Lá na praia, lotado, gente, lá, ó. Ai, caramba. Porra, eu não tô no safe ainda, caralho. Porra, cadê o safe dessa merda, caralho? Aqui é safe? Não, não é safe. Puta que pariu. Caralho, mano. Cadê o safe, tio? Pelo amor de Jesus, me dá o safe. 60, Didi. Matei um. Tem um na casinha, tem um na casinha. Eu acho que é uma casinha de cachorro. Caramba, caramba. Boa. Cara, eu tô muito ferrado aqui. Ai, que merda, bicho. Vou descer aí, Didi, vou descer aí, Didi. Ah, cacete, mano. Onde, Didi? Tô indo aí, te salvando. Pô, eu fico encurralado, mano. Ai, tá dos dois lados. Peraí, peraí, peraí. Vou tentar pegar um. Não, me levanta, me levanta. Levanta, levanta. Tô levantando, tô levantando. Qual é o outro lado? Peraí. Já uso o kit, já uso o kit. Ah, já achei um na pedra lá. Deixa, deixa eu atirar. Nossa, o cara... Aí, Didi, Didi. Dei muito teco dele, véi. Lá na pedra lá, lá na pedra lá, Hero. Cê viu a pedra lá? Aí. Tô metido na panela, Lec. Tem nego lá na pedra, galera. Sentido 75. Vou sair daqui, mano. Atrás da pedra lá, galera. Caraca, moleque. Acertei no popote dele. Tava de panela, isso que dá, viu? Galera, onde? Dá a coordenada. É, 75, mano. Atrás da pedra lá. Tem dois. Pelo menos que eu vi dois. Perto da praia. É, lá na praia, lá na pedra. Tá vendo a pedra ali, ó? 75. Ah, eu vi, eu vi. Caramba! Derrubei, derrubei. Caraca, eu pergunto na merda. Derrubei? Derrubei o segundo? Galera, a gente vai ter que avançar. 30 segundos, mano. É? A gente tá bem longe. A gente tá bem longe. Vambora, ué. Eu tô na merda... Você não tem vida, Didi? Não, não tenho. Acabou o meu kit médico. Porra, vem... Ah, mano. Pior que nem dá pra dar agora, velho. Não, não. Relaxa. Mete o pé, cara. Didi, cuidado aí que tá na praia ainda. Tem mais um, pelo menos. Que tá vivo. Aí tem dois deitados. Deixa eles lá, mano. Se for deles. Vem pra cá, ó. Pra gente tá, ó. Cadê vocês? Tá fechando... Caralho, eu dei muito tecno no maluco. Ai, tomei, tomei. Tem mais casas ali na frente. Tomou, Viní, tomou. Aqui, na minha frente, na minha frente. Aonde, Viní? Recua, Viní, recua, Viní. Recua, Viní. Não troca, recua, mano. Eu preciso curar. Eles tão fora do safe, pô. Ah, tá. Bem aqui, bem aqui mesmo, tá ligado? Vai do direito, Didi. Na praia. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Tu consegue pegar ele aí? Não, não consigo. Vou morrer, vou morrer. Peguei, 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 peguei. Ai, tomei. Eu to perto do safe, vai, vai, vai. Também, to coladinho no safe, vai, vai. Me matou. Puta que pai. Vai, pisão. Merda. O cara deitado na... Recupera a vida, galera. Recupera a vida. Aham, o problema é que deve ter nego lá dentro da casa. O nego vai me ver com certeza dentro da casa. Eu acho que tem um nego até... Ah, vai se fuder, mano. É, assim que eu me sinto, Didi. Tomar no cu esses caras, velho. Não tem mais nego que casa. Tem um cara de 120, né, na verdade. Ah, to ligado, to ligado. Ah, casinha ali. É nego dentro da casa, é nego dentro da casa. Ah, onde foi essa fumaça? Achei. Aqui não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. No E. 105 e E. Por ali. 75. Eles tão jogando as paradas não sei pra quê, mano. Na pedra, na pedra. Na pedra, na pedra. Achei, achei. Boa, Hiro. Que balaço, mano. Linda, mano. Tem atrás da casinha de cachorro aqui na frente, mano. Tem com certeza? 24 segundos, galera. Tão longe, hein. Melhor te adiantar, galera. Não adianta nada. Nossa senhora. Fudeu Bahia. Eu tenho quase certeza que tem nego aqui, mano. Olha a quantidade de rato correndo, mano. Aham. Putz, cara. Estão ferrados mesmo. Vambora. Nove segundos. Tem um aqui na casinha. Tem um na casinha. Acabei de ver. É, não adianta, mano. Vai, corre. Não, não, não. Olha ali. Na esquerda, na esquerda, Vini. Na esquerda, Vini. Ele correu. Ele saiu. Na esquerda. Matei. Tem mais um. Morre aqui o gás. Ao gás. Ai, eu tô sem vida, eu tô sem vida. Ai, caralho. Ai, vai, 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 vai. Cara, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Mas eu não tenho vida, mano. Já deita. Já deita. Eu não tenho vida. Não tenho vida. Já era. Já achei ele. Já achei ele. Eles não teriam visto a gente. Eles não tinham visto, tá ligado? Eu deitei um e eles ficaram perdidos. A gente ficou em terceiro, leque. Eu não consegui fazer. Ah, filho. Ai, se eu tivesse vindo. Ah, mesmo assim, se eu tivesse vindo, não tinha não. Tinha dois me marcando ali. Eu pensei que na deitada ali os caras não iam me ver não, mano. Mas enfim, foi bom. BILLION 1 1 1